Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer uma convocação a todos os leitores e entusiastas de J.R.R. Tolkien. No nosso intuito de contribuir para que a vida e obra de J.R.R. Tolkien sejam cada vez mais divulgadas no Brasil e no mundo, nós fazemos uma grande mobilização agora para que seja revisada, reeditada e relançada a biografia oficial do Criador da Terra-Média. A biografia oficial de J.R.R. Tolkien foi fruto de uma ampla pesquisa de Humphrey Carpenter, que teve acesso a todos os papéis e documentos da família Tolkien, além de ter entrevistado pessoalmente o próprio professor Tolkien. Essa biografia foi lançada apenas uma única vez aqui no Brasil, em 1992. De lá para cá já foram vários livros lançados depois disso, e os novos fãs e leitores merecem saber mais sobre a vida de J.R.R. Tolkien. O Tolkien Talk convida, assim, todos os entusiastas de Tolkien, leitores e fãs a assinarem a petição, que será encaminhada às editoras do Grupo Martins Fontes no intuito de demonstrar o grande interesse que todos têm em adquirir esse importante livro. O link da petição está aqui embaixo na descrição do vídeo, e a participação de vocês todos, não só assinando mas também divulgando, é de importância fundamental para o sucesso do projeto. Então espalhem o link da petição em grupos de WhatsApp, Telegram, nos grupos e páginas do Facebook, mandem para os amigos, conhecidos, parentes, peçam para todo mundo assinar. Quanto mais assinaturas, maiores as chances da editora relançar o livro. Então eu repito, quanto mais todos nós conseguimos divulgar a petição e conseguir assinantes, maiores as chances de conseguirmos sucesso na empreitada. Obrigado pela atenção e continue acompanhando Tolkien Talk, curtindo, compartilhando, se inscrevendo e divulgando para os amigos. Até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!